Que imagem vem à sua cabeça quando você pensa em 7 de setembro? Vamos falar disso. E aí pessoal, meu nome é Felipe Guilherme, mais um vídeo do Dreserball aqui no YouTube. Pois bem, provavelmente a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em 7 de setembro é feriadão, não fazer nada, ficar o dia inteiro deitado no sofá, ou então na praia, ou então jogando bola, ou não fazendo nada, ou fazendo o que você quiser, enfim, vocês entenderem. Agora, a segunda imagem que talvez venha na sua cabeça, muito provavelmente, é o conhecido quadro do Pedro Américo, sobre o Grito do Ipiranga. O quadro Independência ou Morte do pintor paraibano Pedro Américo, que fez esse quadro em Florença, na Itália, é um dos mais conhecidos e está aqui num link aqui embaixo, num tamanho gigante, caso vocês queiram dar uma olhada, caso vocês queiram imprimir, ou caso você não tenha nunca visto, porque você chegou de Marte ontem, ou então você está vendo isso porque você mora na China e está estudando português, não sei porquê. Então, voltando a falar um pouco de história aqui no canal, vamos falar um pouquinho aí sobre esse famoso quadro, já que daqui a alguns dias nós teremos aí o feriado de 7 de setembro. Independência ou Morte! Falar desse quadro, além de combinar com a data, combina com um tema da história que a gente já tratou aqui no canal, num vídeo sobre Tiradentes, por exemplo, que é o tema da mentira na história, de que mentiram para você, de que as coisas são uma invenção e às vezes até mesmo uma invenção a serviços ideológicos. E essa acusação recai muito sobre o quadro, de que o quadro é uma grande mentira. Então vamos falar um pouquinho disso. O quadro foi feito sob encomenda da família real brasileira, por meio da fundação do Museu de Ipiranga, que seria um palácio, Palácio de Ipiranga, foi concluído em 1888, 66 anos depois da dependência. Ele foi pintado em Florença. E qual era a intenção da família real encomendar esse quadro? Não sei se vocês repararam pela data, mas já era o período final da monarquia. Nós já tínhamos uma grande crise de imagem da monarquia no Brasil, da família imperial, causada desde o fim da Guerra do Paraguai, para simplificar com aqueles elementos que todo mundo vê no colégio, aquela coisa da questão religiosa, a questão militar, a questão dos escravos. Então nós já tínhamos um problema de imagem de prestígio da família real. Então o quadro, de certa forma, ele segue um propósito de propaganda política. Podemos argumentar que a propaganda é uma forma de mentira. Porém mesmo assim é um documento valiosíssimo para a gente contextualizando, e essa é uma palavra muito importante que muitas vezes falta no debate sobre história. Você contextualizar as coisas devidamente, evitando anacronismos, esse tipo de coisa. Eu vou falar um pouquinho mais disso em próximos vídeos, já que vocês pediram bastante conteúdo de história mesmo, história do ponto de vista acadêmico. Então mesmo assim é um documento muito importante para a gente contextualizar esse momento, para a gente contextualizar esse período da história do Brasil. E claro, não é somente uma coisa de momento, afinal, se você entrar em um site de qualquer político profissional, no seu site oficial, você verá fotos, muito provavelmente fotos muito boas para serem verdadeiras, entre aspas. Se nós compararmos as fotos de um modelo ou uma modelo entre um ensaio fotográfico e a foto de quando eles acordam, já que todo mundo tem aquela cara de travesseiro amassado quando acorda, Aí se nós cotejarmos com as situações bem documentadas, né, ou entre aspas, situação real, que aí viria aquela crítica, né, de que é uma grande mentira, alguma coisa assim, né, nós saberíamos, nós veremos que a comitiva de Dom Pedro I era muito menor, eles não estavam em seus melhores uniformes, porque, né, você estava viajando literalmente pelo meio do mato. Nessas grandes viagens, subindo a serra, você normalmente usava veículos de carga como burros, mulas, não os seus cavalos, puro sangue, belos, impávidos, né, todo esse tipo de coisa, todo esse tipo de enfeite, por assim dizer, que acaba caindo no quadro do Pedro Américo com a intenção de construir uma imagem. E olha só como funcionou. Bom, lá no começo do vídeo, quando eu falei pra você pensar na imagem do 7 de setembro, depois da imagem do feriadão, muito provavelmente, pelo menos um de vocês pensou na imagem do quadro, em Dom Pedro I, levantando sua espada, as margens do Ipiranga, com os soldados em volta, ou seja, criou uma imagem épica, uma imagem de herói, de herói valoroso, na pessoa do fundador da dinastia, que perdura, de certo modo, até hoje. E essa construção de imagem faz parte da construção de uma história nacional, especialmente quando ela é apropriada ou pela monarquia ou pelo Estado, falando um termo mais perene, aí pode ser uma monarquia, pode ser uma república, pode ser o que for. Você constrói um imaginário popular de identidade brasileira. E contextualizando essa obra nesse momento de criação dessa imagem do que é ser brasileiro, daquele momento brasileiro, você consegue, então, estudar a história. Você consegue compreender ainda melhor esse período. Então não é pra apontar o dedo e falar, nossa, isso daqui é uma mentira. É pra olhar e falar, peraí, em que contexto isso foi produzido? Qual era a intenção desse quadro? O que esse quadro quer dizer? E não é só porque é um quadro, uma pintura óleo, feita 66 anos depois. Isso é ainda outro elemento. Porém, mesmo fotografias, elas podem querer transmitir uma mensagem. Seja uma mensagem, uma fotografia famosa transmitir a mensagem de um cara era um herói, ou então uma fotografia transmitir a imagem de que aquela pessoa é um vilão, dependendo do ângulo, da iluminação, da opção do fotógrafo. É a construção da imagem, como parte da história, como um documento histórico. Pra ficar bem explícito de como o quadro acaba sendo uma alegoria, uma construção de imagem, e não um documento fiel às circunstâncias, o Pedro Américo é conhecido por se colocar em todos os seus quadros. Todo personagem em seus quadros, normalmente um soldado anônimo e tal, tem o rosto dele, e ele não estava lá naquele momento, né? Muito pelo contrário. Então, assim, isso torna ainda mais evidente que aquilo se torna uma alegoria, de aquilo ter um propósito de enaltecer um fato, no caso, porém, além de enaltecer, ou condenar, ou retratar, ele tem a intenção de transmitir uma mensagem junto com essa imagem. Não é a imagem por si só, mas uma mensagem dentro da imagem. Ficou meio rimado, ficou ruim de acompanhar, mas desculpa a construção frasal. Esse tipo de coisa é tão comum no século XIX, que nós podemos ver isso em vários outros quadros, inclusive do próprio Pedro Américo, como a gente pode ver mais pra frente. Mas, por exemplo, pra sair do Brasil, tem um quadro muito famoso do General Washington cruzando o Rio Delaware, que foi um grande evento da Guerra de Independência dos Estados Unidos, o Rio Congelado, eles conseguiram atacar as tropas britânicas por trás, esse tipo de coisa. No quadro tá o George Washington na frente do bote, uma baita pose heróica e tudo mais. sendo que, muito provavelmente, o barco era muito maior, tinha mais gente, e tava todo mundo extremamente encolhido e coberto, porque estamos falando do inverno da mini-era glacial da América do Norte. Então, assim, o George Washington não estava apenas com o seu uniforme numa pose heróica lá na frente. Isso quer dizer que é uma mentira? Depende. Não necessariamente, é uma questão, novamente, de contexto. Você enaltecer, no caso, o fundador daquela nação. É algo que você pode apontar o dedo, é algo que você pode louvar. Mas a isso não cabe o historiador. A ele cabe o quê? Analisar, contextualizar, e não julgar e falar, nossa, que bela peça de propaganda, ou então, nossa, que coisa mentirosa, absurda, e tal, tal, tal. Isso, muitas vezes, é mais como curiosidade, dentro dessa contextualização maior. Tem outro quadro, inclusive, da fundação do Brasil, da proclamação da independência brasileira, pelo Dom Pedro I, que a gente pode comparar com o quadro do Pedro Américo. É o quadro do Morro, em que o Dom Pedro I está levantando o seu chapéu, não a sua espada, ou seja, tenta dar uma intenção mais pacífica ao quadro, do que uma coisa valorosa de um grande guerreiro. Ele não está cercado de soldados, está cercado da população. A ideia de ser uma revolta popular, de ser uma construção nacional popular, e não por um monarca junto de seus soldados. Ou seja, transmitir duas imagens totalmente distintas sobre o mesmo evento. Então, de certo modo, nós podemos ver que os dois quadros são, entre aspas, mentirosos. Porém, cada um pretende transmitir uma mensagem. Inclusive, voltando ao quadro do Pedro Américo, na verdade, o maior erro dele é um que nem é tão visível assim. É justamente a posição do Riacho do Ipiranga. Teoricamente, pelo ângulo do quadro, o Riacho do Ipiranga deveria estar nas costas de quem está olhando para o quadro. Só que o Riacho está no quadro. Por quê? Porque é o brado do Ipiranga. Então, o Riacho do Ipiranga tem que estar no quadro. E por aí vai. Um cara que é muito melhor que eu, e fala disso muito melhor que eu, é um grande historiador brasileiro, José Murilo de Carvalho. Recomendo várias obras dele. A gente pode falar mais disso por aqui. Ele tem um texto sobre isso, comparando, inclusive, esses dois quadros. O link está aqui embaixo. Ainda nessa coisa de quadros comuns para esse período do século XIX, o Pedro Américo, inclusive, ele era muito acusado, às vezes, de plágio. O próprio quadro do Grito do Ipiranga tem um quadro sobre as guerras napoleônicas muito parecido, com o Napoleão numa posição parecida, os cavaleiros passando. Muita gente depois acusou ele de plágio. Porém, na verdade, além de plágio, a ideia é transmitir o mesmo tipo de mensagem. Enalteceram uma figura central, uma figura guerreira e monárquica e com elementos em torno dele. Para encerrar, tem uma dica e uma crítica. A dica é, se você é de São Paulo, vai visitar São Paulo, visite o parque e o palácio do Ipiranga, aqui em São Paulo, inclusive, onde está o Monumento à Independência, com o mausoléu de Dom Pedro I e suas duas esposas. É um belo parque, é um belo monumento, dá para visitar, dá para passar o dia, tem coisas de alimentação ali na região e tal. E a crítica é que o Museu do Ipiranga, que é onde vocês poderiam visitar várias coisas, inclusive o quadro, ele está fechado por razões de infraestrutura, muito provavelmente até 2022. Ele é mantido pela Universidade de São Paulo, teve boa parte de sua verba cortada nos últimos governos estaduais, fica aqui essa crítica, né? Ou seja, até 2022, no mínimo, ele provavelmente estará fechado para visitação, o que é uma grande pena, porque então vocês não poderiam ver esse quadro. E quando eu digo ver esse quadro, é porque isso é parte muito importante da experiência, de visitar um museu, de ver esse quadro, porque nós vemos a imagem dele na internet, não faz jus ao tamanho dele, né? Ele tem quase 8 metros de largura e 4 metros de altura. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o quadro, você fica meio paralisado de tão grande que ele é. E na sala onde ele fica, no Palácio de Ipiranga, que é a última sala, justamente, ele fica na parede da entrada. Então você só vê ele, depois que você entra na sala, você vira e aí você dá de frente com ele. E ele é bem grande, bem legal. Então fica aí uma dica e também uma crítica, né? Infelizmente, a situação da museologia no Brasil, que a gente vai discutir mais por aqui. Então pra encerrar, faço novamente aquele lembrete, que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, que deu até uma certa polêmica. Tomem muito cuidado com aqueles termos meio sensacionalistas, né? Do tipo, mentiram pra você, o que é verdade, a verdadeira história secreta, esse tipo de coisa. Então assim, né? Que normalmente é muito usado, às vezes não culpa do autor, tá? Mas às vezes é usado pela máquina de propaganda por trás pra vender mais. Mas às vezes é culpa do autor também. Tem muito autor que tem postura sensacionalista. Então é só tomar esse cuidado. Também a notícia é de que vários outros quadros desse tipo, inclusive outros do Pedro Américo, vão aparecer aqui no canal pra gente falar um pouquinho dessa relação aí de arte com história, né? Por conta do feriado, muito provavelmente não teremos vídeo novo na terça-feira. Desculpem, tá? Mas é isso aí. Então valeu. Bom feriado pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí de divulgar o canal. Isso é sempre muito importante, né? Pra gente aumentar o número de inscritos. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o canal. Aqui do lado vocês podem ver dois vídeos anteriores. Aqui embaixo vocês podem se inscrever no canal. Fique à vontade aí pra mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, dicas, perguntas, enfim, o que for. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí